Andressa Suíta, esposa de Gustavo Lima, revelou que planeja ter outro filho. Atualmente, a modelo de 35 anos usa Jill para evitar a gravidez, mas espera que isso mude em breve. Andressa e Gustavo já são pais de dois meninos, Gabriel, 5, e Samuel, 4. No entanto, Andressa admitiu que agora quer uma menina para equilibrar a casa dominada por homens. — Preciso de uma menininha para trazer um pouco de equilíbrio e dividir as atenções porque não é fácil dar atenção a três homens, explicou ela. Andressa também revelou que uma médium havia previsto sua gravidez e até previu que ela teria uma menina. Ela brincou dizendo que deixaria para Deus decidir quando é a hora certa para eles expandirem sua família. No que diz respeito ao cuidado das crianças, Andressa decidiu não contratar uma babá para ajudar com as crianças. Em vez disso, ela contou com a mãe para ajudá-la com os meninos quando eles eram mais novos. Com os meninos já frequentando a escola, a rotina de Andressa tornou-se mais administrável. Obrigado. — — — — —